Sobre esse assunto, eu vou chamar agora ao vivo a repórter Maria Maciel, que está com a gente aqui. Maria, mais uma vez, bem-vinda. O que é que a Polícia Civil, agora, a essa hora, meio-dia e 20, sabe desse caso? É com você. Douglas, logo após esse duplo homicídio, foi iniciado todo esse trabalho de investigação, com as primeiras diligências no local, em busca de testemunhas e também de pistas que possam levar ao autor, ou mesmo autores desses homicídios. Aqui do meu lado está a delegada Tassiane Ribeiro, que é responsável por esse inquérito, para falar com a gente sobre essa situação. Delegada, já se tem, pelo menos, uma possível linha de investigação sobre esse duplo homicídio? Boa tarde. Boa tarde. O que a equipe de local de crime conseguiu apurar, ontem, durante o levantamento, foi de que a possível motivação teria sido por conta que a vítima, o John, teria adquirido uma motocicleta e, ao ser abordado pela Polícia Militar, descobriu que essa motocicleta teria sido roubada. Então, ela tinha restrição. Então, por conta disso, ele teria ido à procura do antigo proprietário, reaver o dinheiro que ele teria feito, o valor de R$ 4.500. Então, acredita-se que essa tenha sido a motivação desse crime. Pode ter havido um desentendimento? A pessoa que vendeu a moto, não gostou, que ele foi lá cobrar, devolver a moto e pedir o dinheiro? É, e assim, como o caso aconteceu ontem à noite, a equipe de local apurou essa informação, mas o inquérito está no início, a gente ainda vai ouvir algumas testemunhas, coletar algumas imagens lá no local e tentar verificar se realmente procede ou não essa informação. Até porque dá para verificar em relação a essa moto, se era realmente roubada, se tinha queixa de roubo, dá para verificar essa situação também para ver se tem relação com o que foi dito. É, exato. Tanto é que o veículo foi apreendido durante essa abordagem da Polícia Militar. Foi quando foi constatado pela vítima, John, que o veículo tinha restrição. Então, ele foi buscar o dinheiro que ele tinha efetuado, o pagamento ao antigo proprietário. Então, essa teria sido, pelo menos até então, a motivação desse duplo homicídio. Então, o alvo era o John Lennon. A namorada, no caso, morreu porque estava junto ali naquela situação. Inicialmente, sim, até porque ele foi atingido com quatro disparos, ao passo que ela foi apenas um. Então, acredita-se que o alvo mesmo seria o John. Em relação ali às testemunhas, as pessoas verificaram se tratava de uma pessoa só que chegou atirando, tinha mais de uma pessoa, mais de um suspeito? Então, a equipe não conseguiu levantar isso, só através das imagens que a gente vai tentar descobrir, mais ou menos, como teria sido a dinâmica. A dinâmica, se estava de carro, se estava a pé, se estava de moto, quantos indivíduos teria praticado. Quando a gente vê esse tipo de crime, pensa-se logo o envolvimento com o tráfico de drogas. Nesse caso, é uma possibilidade também ou não? Está descartada? Foi verificado os antecedentes criminais dele, da namorada? Então, apenas o John tem uma passagem, um BO de lesão corporal. Não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas. Até o momento, não tem essa informação. Delegada, muito obrigada pelas informações. Bom, os levantamentos iniciais foram feitos, essa investigação ainda está no início, e novos fatos podem vir à tona, assim que começarem a ser ouvidas as testemunhas. É uma pena essa jovem de apenas 20 anos, que morreu também junto com o namorado dela, que tinha 20 anos e estava grávida. É com você, Douglas.